Eu tinha uma patroa, à qual eu gosto muito e estimo muito, que quando levava a caixa das flores, se partisse alguma, ela apanhava as migalhinhas todas. Eu se parte de uma flor, dei-lhe para as vacas, porque temos animais. E ela aproveitava as migalhinhas. Eu sempre gostei muito de cozinha, muito. Mas gosto muito, muito de doces. E gosto de fazer e gosto do resultado final. Eu, quando faço um doce, eu já estou a imaginar como é que ele vai ficar no fim. E então, na base, que eram os nossos bolos tradicionais, se fossem eles quais fossem, fosse a flor, fosse a filhose, eu estou sempre a imaginar aquele bolo, mas com o quê? Nunca gostei, nunca gosto de pôr as coisas da mesma maneira. Mas eu, cada vez que fazia, quanto mais fazia, parece que mais amor tinha aquilo que estava a fazer. Cada vez que eu levava qualquer coisa para casa, eles eram como se estivessem a comer uma coisa única. Eu olhava para a cara deles babada. Ali eu olhava para os meus docinhos e eu era assim, será que eles são tão bons como eles dizem? Eu quase nem dava valor. As flores, é aquilo que eu mais gosto de fazer. Farinha, ovos, açúcar. Nós, não sei se também é de mal, daquela zona, também termos muito vinho e muita água ardente. Tudo leva uma pitadinha de água ardente. Porque também toda a gente tinha, dá assim uma foscura à massa, toda a gente põe. Antigamente, as pessoas em escalhão, havia muito, muito ricos. Ricos mesmo. E aqueles muito pobres, muito pobres. E eu sempre fui habituada a ver as flores na casa dos ricos. Nós, como éramos pobres, comíamos filhosos. Então, não havia casamentos nenhuns em escalhão. Fosse a boda servida para as pessoas em casa, que não tivesse de ter flores. Aquelas pessoas que faziam os casamentos, punham uma pessoa um dia ou dois ali só fazer flores para enfeitar a mesa. Não havia casamento nenhum que não tivesse flores. Que a gente vai e põe uma bandeja na mesa e fica a mesa enfeitada com a flora. Seja ela partida, seja inteira, seja mais pequenina, maior. Acho que a flor, para mim, eu o considero um doce fino. E que é um doce que comum em qualquer época do ano. Porque antigamente ponhamos açúcar e canela, arrumávamos, comia-se sempre. Hoje em dia, com as técnicas que há de a gente lhe pôr mais isto e mais aquilo, Seja no verão, pomos-lhe gelado, fica bom. Seja no inverno, pomos chocolate, fica ótimo. Seja na primavera, pomos queijo e mel, que é na altura que fica tudo florescido, fica deliciosa. Seja na altura do outono, pomos-lhe um doce damasco, que é um doce ácido, um doce que começa a cheirar ao outono. Então, fica ótimo. Para mim, a flor, eu acho que combina com tudo. Com todas as festas de casa e todo o ano.